No ar, programa Lelinha Gentil agora pra você e trazemos aí um conteúdo sensacional. Você vai conferir gastronomia, decoração, dicas e mais dicas de moda, enfim, tudo isso começa agora pra você. E nós começamos o nosso programa no nosso primeiro bloco, saúde. Hoje nós vamos falar sobre as mulheres, a mulher que agora está em casa, todas as funções que envolvem as mulheres. E por que falar das mulheres? Este final de semana é dia das mães, é isso mesmo, domingo, dia das mães, um dia muito especial e um dia das mães diferente. Na quarentena teremos aí muitas e muitas comemorações de um modo diferente, mas com certeza com muito afeto. E é disso tudo que nós vamos falar com a nossa convidada, a psicopedagoga Juliana Barbosa. Juliana, um prazer te receber novamente. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua presença hoje pra falar das mulheres, pra falar deste momento de quarentena, essas mulheres em casa, trabalho, filhos, como é tudo isso. E juntamente com tudo isso, dia das mães. Sim, muitas emoções, muitos sentimentos e algo que é fisiológico com todo esse contexto, essa mudança. Estamos passando não a nível nacional, a nível mundial e a mulher que é responsável pela vida e pelo amor e pelo sucesso dos filhos, sucesso de outros também, né? Seja como empresária, seja como mulher também, né? Esposa, namorada. Então é um contexto que é preciso olhar com muito conhecimento, com muita sabedoria e com menos julgamento. Agora é uma hora de acolhimento, essa mãe, essa mulher, em todas as idades, porque a mulher nasceu, né? Ela é fadada ao amor, ela é fadada a amar imensamente e agora é hora de equilibrar tudo isso no meio do caos. Então é necessário falarmos sobre, sim, com muito afeto, com acolhimento e sabedoria. Bom, você já falou, só nesse começo aí já vieram três, quatro, cinco perguntas que a gente vai correr aqui com a nossa, com o nosso roteiro, digamos assim. Mas eu não posso deixar de perguntar rapidamente duas coisas principais aí que me chamou atenção nessa primeira resposta sua. Caos, então queria assim, estamos num caos, né? Estamos. Estamos. Temos que olhar e assumir essa, olhar com amorosidade, né? Tudo tem aprendizado, mas precisamos assumir que estamos no caos. O que você diria que representa o caos? Muitas informações ao mesmo tempo e dentro de um contexto político não saudável, né? Nós estamos com falta de líderes com maturidade, com responsabilidade e com pessoas que, como eu, você, como as mães e as mulheres que estão em casa, precisando de palavras com mais acolhimento, com estatística reais e muito fake news, muitas informações incorretas. Então, nesse momento, olhar para tudo isso, procurar validar o que sente, ter o companheiro, chama atenção aí para os parceiros, os namorados, os maridos, que apoiem as mulheres, porque nesse momento elas se sentem responsáveis por tudo, né? Para o trabalho, para com a família e consigo mesmo, ela não está no isolamento, né? Qual o momento da quarentena que ela vai estar só? Isso eu digo até por mim, que olhando os dias que eu fiquei comigo mesmo, foram horas. É, é isso mesmo. Eu acho que as mulheres têm toda essa questão. E mais uma pergunta. Julgamento, né? Você usou esse termo. É possível não julgar? Nesse momento é necessário você se interiorizar, olhar para você e para os seus, para quem você ama, porque o ambiente externo, é como no início nós falamos, tem esse caos instalado. Então, é até fácil julgar, porque é muita informações e agressividades, né? Constantes, num cenário que a gente teria que estar falando de saúde. Para sair de um quadro doentio, não tem que falar da doença. A doença é necessário ter informação e, com essas informações, começar um movimento para gerar um resultado. O foco seria em saúde e a TV, as redes sociais e até as próprias pessoas, de acordo com como elas pensam, se tem em tiagem, que agora está num momento com umas emoções muito instáveis, elas estão compartilhando negatividade. Então, isso só faz com que nós olhamos o lado que, e não estou dizendo que não é real, é real, mas o lado negativo da crise. E precisamos olhar para o aprendizado, né? Essa mãe que fica em casa, essa família que está mais próxima, trabalhando dentro do próprio lar, está desenvolvendo disciplina, algo que eu estou observando no consultório. Famílias que eu vinha falando de disciplina, das funções executivas, de trabalhar organização em casa, parece que antes desse contexto, era algo assim, é impossível isso para mim. E hoje, por uma força maior na dor, eles se adequaram. Então, a dor ainda, ela é um processo de aprendizagem. Ela é um... ela tem a sua energia, ela tem como tudo tem a luz, né? E tem a sombra, mas quando você olha, porque a verdade, ela está na sombra. E se você olha para isso e fala, não, agora eu tenho que mudar, porque eu preciso trabalhar, preciso cuidar dos meus. Nós temos percebido no consultório o olhar para as relações, algo que não acontecia. A gente falava sobre autoconhecimento, então o processo da autoestima e do autoconhecimento é estar bem consigo mesmo, seja em casa, seja no lugar mais belo do mundo, mas é encontrar esse equilíbrio. E aquelas pessoas que não valorizavam esse processo porque não queriam entrar na dor, agora nós estamos todos nós sendo forçados a olhar para essa dor, olhar para aquilo que era negligenciado, aquilo que eu procrastinei, não queria ver, não queria abrir aquela janela, aquela portinha que gerava um desconforto. Agora o mundo fez com que você parasse e olhasse. E você acha que esse movimento, né, de olhar para si, e eu achei muito bacana você falar sobre essa questão poética, porque realmente, né, é poesia, olha para si, se descubra, é tudo lindo, vai fazer. Não é fácil. Não, não, é você chorando, é autoamor, é desafiador. É difícil. Você diria, assim, que nesse momento as pessoas, elas estão na dor, na, digamos assim, na falta de opção, se deparando com elas mesmas, por conta delas estarem nesse isolamento social, você acha que esse momento da quarentena, esse momento de isolamento social, esse momento em que as pessoas estão em casa, faz com que elas entrem em contato com elas mesmas? Por quê? Qual que é a diferença? O que que você acha que essa situação do momento faz com que efetivamente a pessoa precise ter esse contato diferente de antes? O mundo, quando, né, surgiu o Covid, começou a fazer todo o chamado para ficar em casa, na primeira semana muitas pessoas comemoraram, considerando que seria algo muito prazeroso, saudável, até porque precisavam de descansar. Mas com o tempo, elas perceberam que elas tinham que ficar na própria companhia muitas vezes, e ainda assim, se tem que interagir com a família, porque existe uma rotina, né, no início estava muito solto, ó, vamos ficar em casa e vai passar. Mas com o quadro, com a evolução de toda a apresentação, né, do contexto, foi, fomos percebendo que não era algo simples, não era algo tão rápido de solucionar. Precisamos valorizar todos aqueles que estão à frente, né, gratidão a todos que estão trabalhando, mas quando paramos, gerou uma inquietude, porque na primeira semana estava tranquilo, aceitável, né, eu aceito ficar em casa. Estou até precisando e gosto da ideia. Aí na segunda semana já começa, é como férias, né, todo mundo espera aquele momento das férias, mas nas férias você tem um programa, você tem uma expectativa sobre aquilo. O caminhar para as férias é um processo de um trabalho que você fez durante o ano todo, então é prazeroso e tem o seu reconhecimento. Quando percebemos que não era férias e que a vida tem que, tinha que caminhar, tem que caminhar dentro, né, a gente fazer o nosso possível com o que temos, começou a aparecer aquela falta de habilidade que eu não desenvolvi, as pessoas começaram a olhar para aquilo que é valoroso, que valoroso é aquilo que o dinheiro não compra, mas quando a gente fala, né, que as relações, o afeto é extremamente importante e que algo que é comprável não mensura com esse amor e a criança que está em casa, ela quer, mãe, compra isso, mãe, compra aquilo, e quando a criança quer que compre muitas coisas, está ligado à falta de validação das suas emoções e do seu sentimento. Então, quando ela percebeu isso, aí a pessoa olha, tanto as mulheres quanto o homem, olha para si e fala, não, eu não sou tudo aquilo que eu pensava, porque não tinha parado para pensar sobre isso, porque autodesenvolvimento, autoconhecimento, é preciso introspecção. Então, os temperamentos mais introvertidos conseguem isso com facilidade, né, tanto que os melancólicos, ficar em casa não é um desafio. Os fleumáticos amam também a paz do ambiente, do quarto, da casa dele, mas as pessoas que são extrovertidas e que são extremamente sociáveis, ela foi forçada a parar, olhar para si e tirar o melhor dentro do contexto. É, gente, é complexo, né? É, poxa, esse é assunto, olha, você vê que uma perguntinha aí, ela vai embora e realmente é muita coisa para falar. Vamos falar das mulheres, mas na semana que vem eu quero dar continuidade, porque essa questão do comportamento, olha, é sensacional. E aí tem coisa ainda, tem pergunta que ficou no ar aqui. Então, para você aí que está com a gente, essas perguntas que ficaram no ar, nós daremos continuidade na semana que vem. Agora, vamos falar de mulheres, das mulheres dentro deste contexto todo. Muito bem. Aí elas entram em contato com elas mesmas, existe toda essa coisa, essa questão complexa, né? E aí, como lidar com tudo isso? Trabalho, filho, filho que não está indo para a escola, o marido que também está em casa. Como é que essas coisas estão se desenrolando? Primeira dica, e é uma dica valiosa, é olhar para si. Não se abandonar. A função mulher, que tem a função materna, a função esposa ou namorada, função profissional, mas a primeira que a mulher abandona é a si mesma, é a função mulher, parar de se cuidar, do autocuidado. E quando a gente fala do autocuidado, a gente não está falando do investimento alto, não. É de olhar para si, para as suas necessidades, né? Se gosta de fazer uma leitura, ter o momento da leitura, se precisa fazer uma atividade física de 30 minutos, fazer sua atividade física, é encaixar a função mulher e colocar nesse guarda-chuva como prioridade, a primeira função que ela precisa olhar é ela, para dar conta. Ela olhar mesmo que ela tenha essas várias funções da maternidade, do relacionamento, né? A dois, do lado profissional, que ela tem prazos para entregar documentos, prestações de serviços que estão ocorrendo em casa, é necessário ela não descuidar dessa função mulher, de olhar para si, de fazer o que dá para ser feito. Não vai ser perfeito, né? Nós não estamos indo nos salões, não está tão prazeroso. Mas dá para se arrumar em casa. Mais nada. Eu vou te dizer. Improvisar. Isso, eu acho que é uma coisa importante, sim. A tendência de quando você está em casa, você fala assim, ah, vou arrumar meu cabelo, que preguiça, faz um rabinho, ah, não vou me pintar, não vou pôr roupa. Agora, você veja como as pessoas se arrumam para os outros. Sim. Eu acho que isso, assim, apareceu demais para todo mundo, essa questão de olhar para si. Gente, você se arruma para quem? É para quem te ver. A gente deve se arrumar para a gente. Sim. Não só devia, como deve. Para nós, é. Deve. Então, você ir arrumar o cabelo, secar o cabelo, passar lá um batom, uma maquiagem, a gente se sente diferente. É mesmo para ficar em casa. Não, para ficar em casa. Às vezes, a minha filha falou, mãe, onde você vai? Eu falei, não, lugar nenhum. Ela falou, por que você arrumou? Eu falei, ah, é para ficar arrumada. Para ficar arrumada, porque não vou ver ninguém, não. Mas, enfim, é importante. Para o bem-estar. Agora, dentro de um trabalho que eu sei que você desenvolve, um trabalho sensacional aí com famílias, com crianças, como é que você vê essa situação agora dessa mãe, né? Em relação aí à educação dos filhos versus o trabalho? Porque antigamente a mulher saía, ia atrapalhar, o filho ia para a escola, e aí as tarefas como é que aconteciam, ela ia lá numa reunião ou outra na escola, agora, enfim, tudo e todos no isolamento, né? E eu sei que você tem um trabalho aí de, normalmente, nas situações, já ajudar a essas mães, filhos que têm problemas. E agora? Como é que está tudo isso? Agora, apareceu algo que estava até um pouco meio que encoberto, que é a responsabilidade das mães, dos pais, com o desenvolvimento do próprio filho, né? Porque os profissionais, a escola de excelência, que presta os serviços e que hoje estão se modernizando e até paralisadas, nós sentimos a falta, terceirizamos, muitos de nós, muitos dos pais brasileiros, terceirizaram a educação e o desenvolvimento para profissionais de excelência ou escolas. E agora a gente está tendo uma percepção que é nós que precisamos, os pais que precisam ter o conhecimento, que é ele que acompanha todo o desenvolvimento do filho. Algo que eu falo para a mãe, que é necessário, porque romantizamos muito a maternidade, né? E a maternidade, ela tem a sua beleza, mas ela tem a sua responsabilidade. Nossa! É um amor, eu falo que é um amor de decisão, porque é na alegria e na tristeza, e você não sabe o que vai acontecer nesse processo. E você tem que trabalhar, a mãe tem que ser aquela responsável para se tornar desnecessária para o filho. O filho tem que se tornar adulto e encontrar a mãe para trocar afetividade, não problemas para resolver problemas, uma vez que já está na maioridade. Então, quando falamos isso, a mãe, ela tende a romantizar, mas ela é pequena agora, tem 10 anos, agora está na adolescência, a adolescência é assim. Só que desenvolvimento é processo, cada idade a criança precisa aprender, ter uma responsabilidade, e muitas vezes nesse espaço, nesse ambiente do consultório, que é necessário a gente dar consciência, havia essa dificuldade, e agora ela percebeu, ele não sabe fazer um suco, ele não sabe sentar e concentrar, não tem concentração. E a escola estava trabalhando toda essa responsabilidade, do desenvolvimento, trouxe para si, só que a escola tem o conteúdo, o conhecimento, mas a educação e o desenvolvimento é responsabilidade da mãe e do pai. Sim, é diferente, né? Porque a escola, a criança, o adolescente, ele vai para aprender os conhecimentos que envolvem, o conhecimento literário, literário no sentido, vai lá, português, matemática, enfim, um contexto, vai se desenvolver a socialização, eu acho que existe um desenvolvimento grande em várias áreas na escola, mas você não pode deixar que a escola, esperar que a escola eduque seu filho. E você acha que nesse momento os pais tomaram um susto, então? Sim, estamos enfrentando uma nova realidade, no qual eu vejo com bons olhos que haverá mudança comportamental, os pais irão buscar esse processo de habilidades que não tinham, né? E processo até de aprender, de como ensina, valorizar o professor que estava na escola sobrecarregado com o conhecimento, mas também com essas questões emocionais, nós estamos aptos a trabalharmos com pessoas e com as emoções no sentido de relacionamento, mas estávamos muito sobrecarregados de lidar com a frustração dos filhos, porque hoje a criança, quando recebe um não, que é comum, né, o não na vida... Faz parte, quantos não a gente tem, eu diria que muitos, eu diria que são mais não do que sim, né? Comemora o sim, gente! A gente ganha vários não para chegar no sim, e isso exige uma resiliência, uma aprendizagem. Precisamos aprender a lidar com essa frustração até para chegarmos, né, com maturidade no nosso desenvolvimento, essa criança que hoje é criança, a hora que chegar na fase adulta, ela ter resiliência para conquistar os sonhos que ela almeja, seja carreira profissional, seja ter liberdade de ser quem ela deseja ser, né, ter um posicionamento pesante à sociedade. Então, é preciso desenvolver essa resiliência, deixar as crianças frustrarem. É isso mesmo, é preciso, né? São muitos não na vida, e isso faz parte. E como tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim, o lado... Encarar essa situação, essa realidade com os filhos, eu acho, aliás, eu tenho certeza que é muito bom, está sendo muito bom. Então, vamos sair dessa aí de uma maneira muito melhor, eu tenho certeza, por mais difícil que esteja sendo. Agora, vamos falar do dia das mães. Como será esse dia das mães, com tantas mães longe, e precisando estar longe? Principalmente, às vezes, até mães aí, que já são avós, essas mais ainda, num isolamento social. Como é que será? Como é que as pessoas vão se sentir nesse momento? É, precisamos conectar, né, nossas emoções nesse dia com elas, ter toda a gratidão e o reconhecimento, validar toda essa história, porque às vezes tem mães que vão estar em outra cidade, em outros países, né? Mas é possível virtualmente compartilhar esse momento, é interiorizar, né? Uma vez que a mãe, ela tem já o filho interiorizado no seu coração, fica uma reflexão e uma dica para nós que já somos adultas, somos mães também, ter esse papel de acolher essa avó, interiorizar no nosso coração e virtualmente compartilhar nosso almoço, nosso cotidiano, a nossa alegria no dia das mães. É isso aí. Não precisa, a verdade é que esse amor verdadeiro, o amor verdadeiro não precisa estar pertinho, né? Não, já está tudo conectado. Está conectado. Então dá para se conectar, dá para dizer, o que precisa, eu acho que é soltar a palavra, né? Para aquelas pessoas contidas, assim, que não conseguem falar, fala. Tem que falar. Se expressa. A hora, eu acho que é o momento mais importante de colocar a verdade, né? E o sentimento para fora. E semana que vem, então, estaremos juntas novamente, porque ainda temos muita coisa para falar. Sim. E teremos muito conhecimento para compartilhar com você e amenizar todo esse contexto da situação do Covid e da quarentena em casa. É isso aí. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. E a gente agora fica por aqui, mas nosso quadro saúde continua. Agora estaremos com o Dr. João Simão, nosso dermatologista.